E aí galera, beleza? Aqui eu sou o Feik, bom, hoje eu tô aqui pra dizer pra vocês mais um vídeo aqui no Hypixel E dessa vez, velho, tô aqui com uma parada meio diferente, tô aqui pra jogar uns duel, uns 1v1 aqui no Hypixel E mostrar pra vocês que eu sou muito lagado e mostrar como que eu jogo tendo esse ping ridículo que eu tenho Enfim, esse daqui é um vídeo mais pra, sei lá, mostrar pra vocês como que eu tiro PVP lagado Espero que vocês curtam, beleza? E vamos lá pro lobby de duels então, que eu tô aqui no lobby de Skywars Bom, antes de a gente ir lá pro vídeo, eu só queria falar que, olha aqui, mano, eu tô com um negócio vermelho aqui Porque eu não sei, acho que um bicho me mordeu, então deixa o like aí porque é muito difícil a vida de um youtuber que é mordido por um bichinho Deixa o like pelo meu sofrimento, tá? Enfim, vou aqui no modo HC que eu acho que é o modo mais legalzinho pra mostrar pra vocês como que eu jogo lagado Porque esse modo aqui, ele me dá vários itens, então vai dar pra ter uma noção da hora do meu lag, velho Eu não sei porque que eu sou tão lagado aqui no Hypixel Tá ligado? Mas eu sou muito Tanto que, olha isso, olha o delay que tem pra sair minha varinha de pesca, velho E tipo, varinha de pesca é um dos itens mais importantes que tem, pelo menos pra esse tipo de PVP, tá ligado? Porque basicamente você cancela o sprint do seu adversário com a varinha de pesca Só que eu tenho que, literalmente, prever o que o cara vai fazer, tá ligado? Por causa do meu lag Tá, o cara... What? O cara parou do nada Tá, ele vai comer uma maçãzinha Beleza Beleza Mano, basicamente eu tenho que ficar prevendo o que o cara vai fazer, tá ligado? Eu tenho que dar uma de... Já adivinha aqui, velho, no Hypixel Porque senão não tem jeito Nice Tipo, é até tranquilo Era até tranquilo, mas tipo, de uns tempos pra cá, mano Tá incrivelmente lagado o Hypixel pra mim Tipo, eu tô caindo de partida Mano, só coisa boa acontecendo Mas ainda assim, ó, eu consigo dar umas... Umas adivinhadas onde o cara vai estar Ai, ele comeu o Gapple Ai, corre Tá, não é Gapple, é a cabecinha, né? A Golden Head Enfim Tá, deixa eu ver se eu acerto esse cara Nossa, eu sou horrível no arco, mano Opa, acertei uma Só porque eu falei que eu era horrível no arco What? Que? Que lava foi essa, amigão? Corre, amigão Que você fez... Você fez caca Você fez merda, amigão Tá, ele comeu a Golden Head de novo Vou comer também O cara parou de tomar aqui na Quebec E GG Mano, essa pra mim é a pior coisa do Hypixel, tá ligado? Eu ser lagado Porque eu não consigo prosseguir um combo direito Até vai, mas tipo Se o cara for muito ruim só Que eu consigo ficar, tipo, combando ele por bastante tempo Porque, tipo, aqui no Hypixel, velho Como eu digo Tem a varinha de pesca Tem o balde de lava Tem um monte de coisa aqui no duelo Então, é muito complicado o cara deixar eu manter o combo Porque o cara vai ver que eu tô lagado E qualquer coisa que ele fizer Já vai me impedir de me movimentar Ou de, enfim O cara vai me colocar lava, tá ligado? Ó, agora eu consegui acertar Exatamente onde o cara ia estar, tá ligado? Só que, ó Como eu falei O cara não fica sendo combado por muito tempo Porque... Ai, ai, deu ruim Ó lá, ó O cara corre Tipo, é só o cara ir pra trás Literalmente Se o cara for pra trás Eu já não posso mais fazer absolutamente nada Tá ligado? Por causa do meu lag, velho Beleza Não O cara parou O cara parou Ih Ih, GG Tipo, dá pra ganhar e tal Eu sei que tem muita gente que fala que eu reclamo pra caramba Mas é porque... Não é reclamar, tá ligado? Não é que eu tô reclamando que tem lag É, obviamente, vai ter lag, tá ligado? Eu tô jogando num servidor americano e eu sou brasileiro Se eu não me engano, a host deles é canadense, talvez? Não sei agora Mas enfim, o meu ponto é que, tipo, é muito diferente, tá ligado? Jogar Até por isso que eu tô trazendo esse vídeo como eu jogo PVP lagado, tá ligado? Porque é legal de saber, de mostrar Que é sim diferente E é estranho pra caramba, velho Tá, tomei uma Golden Head Só pra correr atrás dele, mano Nossa Nossa, mentira que eu tomei à toa essa Golden Head Olha o que eu digo de eu não conseguir continuar o combo, velho É só o cara colocar um bloquinho e correr, mano E eu não posso fazer mais nada Tá ligado? Acaba minhas chances Nossa Aí, é um cara bem legal What? O cara... O cara teleportou! Não! 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 Beleza GG, mano Consegui pegar o cara certinho ali na varinha Mas, mano, é muito, muito complicado manter, tá ligado? É muito bizarro Porque, tipo assim, quando você tá tomando o combo de um lagado Realmente parece que o cara tá batendo de longe Ou coisa parecida, tá ligado? Agora, quando é... Quando, tipo... Sei lá Pera aí Deixa eu me concentrar aqui Senão eu não consigo ganhar, né? Ai, que lindo o balde de água Beleza Beleza Ui! Hum, vai dar ruim Deixa eu comer uma golden head, velho Só porque daí eu já consigo até... Combar o cara Beleza E ele não vai conseguir correr, eu acho, por causa da minha speed Meu Deus! What? Eu voltei no bloco Ai, não Ai, ainda tá lagando pra caramba, velho Tá, tem partidas que não tem... Tipo, é esse tipo de coisa que me indigna, tá ligado? Eu não tenho o que fazer às vezes por causa do lag O lag vence O lag sempre irá vencer Tá, esse cara aqui também tá meio lagadinho Dá pra perceber porque, ó Tá vendo que o cara, ele não acompanha o jogo Ele meio que teleporta também, tá ligado? Nossa senhora Nossa senhora Será que é assim que os caras do high pixel me enxergam? Não é possível Meu Deus! O cara deu um boost Beleza O cara comeu outra golden head, velho Vou ter que comer também, só pra ter uma speed Ó, tá vendo? Eu não consigo continuar o combo nele porque ele tá lagado Ai! Sai, lagadão Vou dar uma corrida aqui Comer uma maçãzinha Toma um hit, beleza Um hit é suave Hum Tem que prever, tá ligado? Por isso que eu dou essas flechadas meio puladas às vezes Porque quando o cara vê que eu pego o arco Geralmente o cara vai pra um dos lados, tá ligado? Hum, não saiu minha flecha Não saiu minha flecha Meu Deus Preciso correr desse cara Ok Essa daqui vai dar ruim, eu acho Ou não? Ai, velho Pior que eu tinha clicado pra varinha de pesca sair, velho Holy Esse cara tá muito lagado Muito mais que eu Ó, eu tô conseguindo acertar umas varinha Beleza Holy Ele vai ficar comendo pra encher a vida, velho Vou ter que comer também Pra nós ficar de vidinha cheia What? Ó, eu consegui acertar aí Nossa, mas o cara tá muito lagado, tio Tipo, agora se ele tivesse ido pra trás Ele já tinha parado e... E recuperado uma boa vida ali Mas ele quis continuar na treta, tá ligado? Ele quis vir pra cima E acabou perdendo Enfim, galera Eu fiz esse vídeo aqui porque eu acho que é maneiro mostrar aí Que... Que dá pra jogar lagado também Eu sei que eu reclamo pra caramba Eu sou muito chato com o lag do Hypixel E tal Porque, sei lá Eu acho que o Hypixel é muito grande Pra não dar suporte brasileiro E sei lá Eu acho que tem algumas coisas que eles poderiam mudar, sim Várias coisas, na verdade Ai Mas enfim Ai Coi do maluco Coi do maluco Que ele tá maluco Nossa Nossa Esse daí você não esperava que ia acertar Nossa, comeu uma massa errada Comeu uma Golden Head sem querer, velho Era pra ter comido Golden Apple Beleza GG, mano Caraca O cara também tava meio lagadinho, eu acho Eu acho que eu vou aqui a saideira, galera Acho que deu pra entender aí Deu pra sacar o que eu quis dizer Esse vídeo aqui, como eu falei É... Eu não... Não queria tá reclamando Eu não tô reclamando de jogar lagado Só tô mostrando como é diferente Vocês viram aí no meu último vídeo No meu penúltimo vídeo, sei lá Uma Combotage que eu fiz E vocês puderam ver lá que, mano É muito mais fácil Obviamente, né É muito mais fácil combinar em servidor brasileiro Pra quem é BR Mas dá pra jogar lagado E... Dá pra jogar bem lagado, inclusive É só se acostumar com o lag, tá ligado? Essa é a grande dificuldade Se acostumar com o lag em si De resto, mano De resto, mano Nossa Se eu tivesse dado mais um hit nesse cara É o que eu falei, tipo Não adianta Eu jogando lagado Se o cara for pra trás, acabou Tipo Eu perco o fio do combo, tá ligado? Eu perco a streak de hit Nossa, agora eu me ferrei Tá, ele vai comer uma maçã? Então tá suave Eu vou comer também Comi uma red e uma golden Agora você tá na merda, amigão Agora você tá na merda Olha, o cara também é bom Ele tá parando meu sprint certinho e tal É, só não é tão bom Como eu sou o feiquinho PDC Não What? Ele tá com maçã Beleza Sai, 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 sai Tá, ele tá correndo Ele tá correndo Vou tentar acertar na flecha Que cagada, velho Enfim, galera Eu acho que o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Esse daqui foi mais um videozinho bônus Provavelmente eu tô soltando Como o segundo vídeo do dia Não como o primeiro Se vocês curtiram aí Deixa o like, mano Pra me ajudar aí Como eu falei Esse daqui é um video bônus Então já deve ter tido outro Ou vai ter outro no canal Não sei se eu vou postar esse vídeo aqui Meio dia Ou se eu vou postar às nove Mas tá tendo vídeo todo dia aí no canal Às seis horas, beleza? Última coisa Me seguem aí no Twitter Tô usando bastante Twitter E no Discord também Eu quero reformular o Discord aí do canal Vamos ver se vai dar certo isso ou não Pra ter mais interação com vocês Pra fazer mais coisa com vocês aí Que participam do Discord Então entra aí E é isso basicamente Espero que vocês tenham curtido Lembrando a última vez aqui Eu não tô reclamando do lag Não tô falando nada Tá? Antes que já venham falar Ah, sou fake Fez um vídeo só pra reclamar Não, mano Eu tô falando só como que eu jogo lagado Tá ligado? Que eu tenho que prever o movimento do cara Que é difícil Mas se você se acostumar Dá pra jogar Tá ligado? Geralmente quando eu venho gravar aqui No Hypixel Eu reclamo bastante do lag Não no PVP em si Tá ligado? Mas vocês podem perceber Que realmente acontecem Umas coisas bem estranhas Tipo eu voltar no bloco Que aconteceu nesse vídeo E geralmente acontecem Em todos os vídeos que eu gravo aqui Isso eu acho meio bizarro E se eu não me engano Num vídeo passado Ou num vídeo retrasado Não sei Eu caí do servidor Simplesmente o servidor Parou de funcionar pra mim E isso acontece Tipo não é raro Tá ligado? Acontece às vezes E eu não sei porquê Se você tiver alguma ideia Velho De porquê que isso possa acontecer comigo Porquê que eu sou tão lagado aqui Comenta Sério Por favor Me ajuda Eu queria muito parar De ser lagado aqui no Hypixel Mas eu não consigo Velho Eu não consigo Tipo o servidor Parece que ele me odeia Enfim Deixa o like Tamo junto Valeu todo mundo aí É nóis Valeu até o próximo vídeo E falou E falou